Fala Rezis, tudo bom com vocês aqui? Eu falo com vocês, eu sou o Paulo, sempre aqui com mais um vídeo. Galera, era pra mim gravar um react hoje, só que não deu, não deu tempo, eu esqueci totalmente. Então, como eu falei que eu vou dividir o canal entre Minecraft e Vlog, eu decidi trazer o Minecraft hoje e o react amanhã. Então eu espero que vocês curtam, eu vou entrar aqui no Minecraft, na telinha aqui e já volto. Galera, já estamos aqui na telinha do jogo, é o seguinte, eu tô aqui com o Otaku, fala aí Otaku. Esse servidor aqui, que eu tô querendo trazer, porque eu quero a tag youtuber no servidor e eu preciso de mil inscritos. Bom, o servidor traz três novas coisas, que é o FUPVP, o Factors e o Survival. E, tipo, você vai falar que tem muitos servidores disso, mas é o seguinte, esse daqui é diferente, esse daqui mudou algumas coisas. O Factors eu ainda não sei, mas o FUPVP é bem daorinha, quase igual de todos, mas o Survival é o que muda. Otaku, entra lá no Survival pra eu te mostrar pra galera. Tá, galera, esse daqui é a parte legal do servidor. Bom, é o Survival no estilo RPG. Se eu dar aqui, ó, em vez de dar barra Spawn igual todo servidor é, eu dou barra Tardac. É... eu não jogo muito RPG, pra falar a verdade pra vocês, mas esse daqui é no estilo de RPG. O comércio, tudo. Por aí, dando uma lagada. Aqui é o comércio, aí tem uns aldeõezinhos aqui, com comida, farms, Spawn, tá, não interessa muito aqui. O negócio, o mais interessante do servidor é o barra Player. Aqui no barra Player, você tem estamina, força, destreza e intelecto. O pano, isso daí, você vai tendo mais vida, que é essa barrinha aqui de corações, mais comida e você vai batendo mais forte. O cara tava me dando um... um hit. Um hit já tava arrancando um coração. O tava, na verdade. E por isso que eu decidi trazer esse servidor... Oi? Já tá um forte assim, não. Ah, era você que tava me dando tapa, né? Ah lá, mano, o Gabriel tá implorando pra me jair lá nele, só que galera, eu não vou porque ele vai me matar. Mas é o seguinte, nesse primeiro episódio aqui, eu vou querer matar as pessoas do servidor, porque é assim que a gente tem que ser. Eu vou arrumar um lugar pra gente fazer a trepe e eu já volto. Mano. Oi. Eu quero matar os money top, mano, na moral. Tá, galera, é o seguinte, não é nada de ilegal o que a gente tá fazendo de servidor. Porque a única coisa que é ilegal no servidor é você destruir a casa dos caras. Isso não pode de jeito nenhum, porque não é Factors, isso é Survival. E a gente acaba um buraco aqui, é o seguinte, eu vou dar um tipo de TPA que ao invés deles... deles... Deu ir pra eles, eles que vão pra mim. Mano, cuidado se a gente morrer, já sabe, né? Os caras vai... Ó, eu vou ter que esperar eles aceitarem agora, mano. Vamos lá. Ele aceitou pedir o teleporte, ele aceitou, ele aceitou, ele aceitou. Não, ferrou. Ele vai me matar, ele vai me matar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, vai, ah, ah. Mata ele, mano, mata ele. Nossa, eu não acredito que deu errado. Mata ele, mata ele, mata ele. Matou. Nossa. Matou. Não acredito nisso. Matou, 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 matou. Você é na frente, você é na frente. Não deixa ele ir embora não, mano. Os itens. Ferrou, 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 ferrou. Ah, não acredito, mano. Ele deu a lei na gente. Se fodeu. Nossa, namorada. Nossa, mano, não me fudeu mesmo. Mano, se ele ficar muito tempo ali, ele vai poder sair, mano. Ah, filha. Ah, galera, é o seguinte, a gente morreu aqui, mas eu não entendo nem aí, mano. Eu só perdi a melhor espada que eu tinha, na moral, mano. É porque, galera, é o seguinte, o teleporte bugou, a gente tentou fazer a trepa, mas bugou. Ai, fazer o que, mano? Minha vida. Ele colocar uma placa na frente, que tu me... Mano, o cara tá reclamando até agora. Mano, vou ali pra minha casa, mano. Eu tô muito triste. Vamos lá mostrar as outras coisas dos servidores aqui, enquanto a gente chore. Tá, galera, é o seguinte, eu queria apenas fazer a trepa pra galera lá, só que eu acabei me ferrando, acabei perdendo meus itens. Mas ele me emprestou uma espada melhorzinha, a minha que eu tava era a fiação 4, a dele é muito melhor que a minha. E, então, tipo, galera... É, mano, agora eu vou fazer... Vou começar a dizer aqui, né? Eu tenho minha própria farm, galera, aqui pra ganhar dinheiro. É o seguinte, você tem que... Abrir o baú, pegar essas linhas, seus drops de mob, só se matar aqui, ó, galera. Olha o tanto que dropa, se liga. Aí, ó, aí dropou 1, 2, 3, 4, 5 packs. Eu vou lá e vendo. E rapidão eu ganho dinheiro e compro uma espada bem melhor que aquela lá. Tá, galera, foi isso o servidor. Eu queria mostrar mais pra vocês, mas acabei me ferrando na minha própria trepa. Eu acabei morrendo pra todo mundo. Então, sei lá, mano, no próximo vídeo eu junto a galera. Tem 5 ou 6 pessoas que são do nosso time. Logo, logo a gente vai criar nosso plan e vai dominar esse servidor aqui. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio já tá muito forte. Vamos matar um monte de gente. Então, um abraço a todos. Falou e fui. Falou.